A escalação do Esporte vem com o Léo, Pedro Lucas, Pedro Caloete, Puyol e Lavor, Elion vem com Jefferson, Lucas, Eduardo, Ticão e Adriano. Bola rolando, começa o jogo. Lá vai o Esporte Chegando na primeira batida, tira Ticão. Eduardo, a bola é boa, o Adriano recebeu, jogou bem, Eduardo, tira o primeiro, gol! Está liberando, Eduardo! Obrigado, carinho de todos, acompanhe nosso trabalho no Fora de Campo Epochuto BR, aqui na live do canal. Jogou na parte, embaixo, o brigou para a bola, o segundo, gol! É, da LV, alto e caro, gol! Olha aí, ó, Manuel Bras de Zanto que chegou para acompanhar o melhor narrador, Everaldo Júnior. Olha lá, o toque para trás, o Júnior! De Dudu para a NBA, ó, quem diria, Elton Henrique, 3x0! Liga o Barreto e o Lucas Vinícius perguntam quanto está o tempo, não estamos marcando o tempo. E o esporte depende do empate, isso, porque teve a melhor campanha. Retomada boa e acabou o jogo! Provocação! O campeão teve o Magno Especial, né, do treinador pernambucano. Porque o Caio também joga no adulto, né? Ele jogou o sub-20 da toça brasileira. E por meio, no toque na ponta, vai pintar o primeiro gol da NBA 1! Gool! E aí, liberou o Eduardo! É mais um gol dele no jogo! Cadê o torcedor do esporte? Dê o alô aí, pessoal do... Tocou, tocou errado, olha, Eduardo! Partiu para o ataque, trans contra o... A boa é boa, Eduardo! Tão sobre a traaaas! Um drama para Júbrio Negros, alegria para os 80 do Cabo. Mas ainda tem tempo, olha o toque. Cruzamento para a área, vai pintar mais um! Vamos pôr! Dê o alô! Fui ao número 5! É, tá pulando de alegria, tá sendo é dois pontos, Eduardo! TVC apertando, uau! Dê o alô! Acabou, Vitória! É da liber �ício! Acabou! Ah!